Um dia você é aquele espreto raro, que os cana sempre paro Porque não acredito que alguém da zona leste tá aí de carro, tão caro Meu maior presente nesse natal, foi eu tá vivo e com a família bem Ano que vem quero tudo em dobro, e não nego que também quero agir sem Tava faltando tempero na cena, pra responsa chamei a LP Então pega esse feat, com a cor da noite fazendo acontecer A sorte de hoje não é em cartas, se inscrita na letra desse som A felicidade não se encontra no medo, você merece só o que é bom Antes de milhões, você conta moedas Foco sempre é na missão, independente das quedas Você é seu próprio carrasco, então quais são suas regras? Você é seu próprio carrasco, então quais são suas regras? Dentro do jogador sonha em ser artilheiro, muitas vezes não é só chegar em primeiro Valores reais, não são impressos em papel E aí, você corre pelo game ou pelo troféu? E aí, você corre pelo game ou pelo troféu? Quem vem de onde eu venho sabe o valor de cada conquista Olha lá no horizonte, vejo de longe, seu sonho à vista Preto sem pretexto, papo reto com contexto Se quiser me parar, até pode tentar, mas seu preconceito eu jogo no cesto Cês, 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 tou Cês, 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 tou Você pode mais, mostra como se faz Você pode mais, mostra como se faz Você pode mais, mais, mostra como se faz, faz Você pode mais, mostra como se faz Escurecendo tudo mais uma vez Olha que chegou LP na voz Sabe que o espeto no sul nunca perde a vez Sabe que o espeto no sul nunca anda em sós Ei, me fala o que cê quer Mano, o que eu busco pra nós Ser feliz é o que cê quer Vamos rir da cara do aguas Que sabe que o nosso é forte Que a foto nova corre Tudo corre, não é desote Caneta, ouro, por esporte Vejo o futuro, vamos partir Vejo o caminho e fecho Produtos e pratos brilhando Que uma é LP De mais, tô pra ver Diego é tu no beat E o que é tu no fit Meu foi melhor que o desses manos Mas houve um leto, engano Eu não sou melhor que ninguém Respeita quem pode, quem tem Pinto minha cara, peito com deboche Louco pra tá dirigindo o esporte Não gostar de mim, acontece em ter suporte Não me faz de escada, mano Eu não sei suporte Cultura preta espalhada por toda parte Agradeço os orixás pela minha arte Promovendo o meu baluarte Tô indo pra Marte Realizar meus sonhos tipo Martin Fazer a coisa certa, pique em Malcom O sonho é possível, racionais Trazer fortuna e canto nesse palco Adore a alma preta, esqueça aquele quadro Cuidado onde cê pisa, vai tomar enquadro Meu fato nos polão que amanhã eu tô formado Estilo B-11, deixando o negado Adore a alma preta, esqueça aquele quadro Cuidado onde cê pisa, vai tomar enquadro Meu fato nos polão que amanhã eu tô formado Estilo B-11, deixando o negado Escurecendo tudo mais uma vez Olha quem chegou, LP na voz Sabe que os pretos no sul nunca perde a vez Sabe que os pretos no sul nunca andam sós Escurecendo tudo mais uma vez Olha quem chegou aqui mais na voz Sabe que os pretos no sul nunca perde a vez Sabe que os pretos do sul nunca andam sós E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri